É-me vivo, ei, ei Eu não quero saber de ti, nem da Mónica, de um whisky Eu bebo bem liso, eu bebo garrafas de whisky Fico huetubado, quase que caio Mas tá-se bem, eu bebo, mas não traio Não quer saber traição, eu faço puro underground Tu o que é que fazes? Não fazes nada, ah pois não Nigga, tá-se bem, eu encosta, encosta Nigga, tu no bife, nem sequer te dou resposta Porque tu não sabes rimar, tu não sabes falar Aquilo que tu dizes para ele todo-me a cagar Nigga, olha bem a minha rima Já fodi a tua família, já fodi a prima Já fodi toda a gente De repente tu vais dizer que este é no ser uma foca delinquente Ya, intendente, é onde tu trabalhas Boy, na tua tese já vi que tens muitas falhas Ya, ok, rima, tu não tens Bate tanto a punheta, mas tu nem sequer te vens Eu já vi que és um motherfuck Grande anabo, batei punhetas a ver filmes da TV Cabo Ha, ha, ao canal Vénus Sabes muito bem, aqui é um gajo A CIA toma Eno Ha, mas Nigga, sabes que eu não tremo Ha, és motherfuck, vou-te pôr à procura do Nemo Não, mas o gajo já fugiu, puta que te periu Sabes muito bem que vou dessas putas todas no seu cio Ha, Nigga, agora eu estou com a CIA Ya, eu digo outra vez, é-me cis da porcaria E querem rimar comigo, de noite ou de dia Eu estou preparado Então, Nigga, botam o I Nemo assim, yo Ha, ha, ha Amaral, o pesadelo é bem real Para todos aqueles que pensam que rimar é algo fora do normal Não, toda a gente consegue, já vi muitos conseguir Mas como eu pego no microfone, escutem quem vai ser a seguir Caga nisso, não vale a pena Se eu entendo batalhas verbais Nigas são enterrados Pagam crimes capitais A ameaça é afrontamento, afrontamento é aversão Se eu pego no microfone, vais mudar a história e aversão Muitos fazem confusão, pensam que dão nesta chete Não vale a pena porque se eu pego e deceres sair o sepete Às vezes eu me engano, mas a voz nunca treme Quando pego no microfone, neste barco, quem vai ao DEM Considere-me capitão, a pirata Não vale a pena porque afinal a rima retrata Se eu pego a voz, dilata E tu sabes bem como é Ficas debaixo do chão, de fora fica só o pé Da unha nem a estica, eu pego e entomplifica Se eu pego no microfone, tu já sabes qual vai ser dica Porque comigo ninguém se estica Fica debaixo do chão, manda caldo, representa o S Minha nação, tropas têm união Muitos ficam desunidos Quando são penhares pela babi, ficam comprometidos Mas nunca dão para chips, eu não condeno nada a ninguém Minha boca está selada, daqui nada ninguém vem Da cana fala do que eu falo, nada não acontece Enquanto tu ficas à espera que aconteça um stress Fazer tudo o que sabes a sério, é chibaria Não vale a pena porque é filhos de uma putaria De tudo o que eu falo, liga, tu já vais saber Se eu pego no microfone, tu só vais dizer Amaralho é fredido e há o teu pior pesadelo Tenho mais skill nas rimas do que o que eu não assisti Não esqueço Mas é pra mim no fim Sim Obrigado Obrigado